Música Olá! O Vida Vivida de hoje recebe o primeiro bailarino do Teatro Municipal. Ele trocou as aulas de capoeira pelo balé clássico e hoje é considerado um dos melhores bailarinos do Brasil. Aqui comigo, Vitor Luiz. Olá! Tudo bem, Vitor? Tudo bem. Como é que foi essa história de você fazer capoeira e de repente querer fazer balé? Comecei como todo menino, eu era muito hiperativo, eu parava quieto e minha mãe tinha que me fazer alguma coisa, me botar em alguma atividade para que eu me acalmasse, ficasse mais tranquilo, né? E eu tentou várias coisas, eu fiz judô, eu fiz capoeira, até que eu descobri, por intermédio de uma tia, essa aula de balé. Mas depois de muita insistência, no início eu não queria fazer balé porque ainda tinha um pouco daquela ideia meio do desconhecimento, que é de que homem faz futebol, capoeira, não sei o que, e mulher começa fazendo dança. Mas superado isso, por causa da minha família, eu fiz uma aula e fiquei apaixonado, que é uma arte maravilhosa. E você tem quatro irmãs e elas inclusive fizeram futebol. É, foi mais ou menos isso, tem duas que eu na época que comecei a fazer balé, uma começou a fazer balé comigo também. Mas ela largou, ela existiu porque viu que começou a ter muita atenção comigo, ela resolveu sair, mas foi mesmo, durante um tempo elas faziam, eu pegava a chuteira e botava de um lado, eu pegava o sapatilho e botava do outro, a gente saía juntos para fazer cada uma a sua respectiva aula, né? Então agora para começar o programa, vamos saber um pouquinho da sua trajetória profissional. Nascido em Juiz de Fora e criado em Petrópolis, Vitor é o filho mais velho da escritora Eliane Maciel e do psicanalista Elie Lemos. Encantado pelo balé, Vitor resolveu investir na carreira profissional. A partir daí, iniciou seus estudos com alguns dos mestres do balé, como Estela de Melo e Pedro Krakczuk. Em 99, Vitor foi para Londres, onde estudou em uma das melhores escolas de balé do mundo, e foi na Inglaterra que iniciou a carreira profissional. Atualmente, o bailarino faz várias apresentações, também no exterior. A gente viu que você começou a dançar em Petrópolis, né? E como é que foi, assim, depois para você ir para a Inglaterra? Você teve alguma bolsa? Como é que surgiu esse convite? Sim, eu comecei com muita sorte, eu tive ótimos professores a minha vida inteira. Então, eu comecei em Petrópolis com essa professora Estela de Melo, que na época tinha uma escola junto com o Vitor Navarro, que é o espanhol, e hoje vive, ainda voltou à Espanha, retornou. Como eu sabia que Petrópolis é uma cidade de porte médio, não é muito grande, então eu vim para o Rio de Janeiro, né? E tive muita sorte em encontrar esse mestre, que para mim, até hoje, eu tenho um carinho muito grande por ele, que é o Pedro Kretzuck, que é preparador e mestre da grande bailarina Cecília Kerst, que, inclusive, eu faço parceria até hoje. E ele me ensinou praticamente tudo. Eu tive, lógico que eu tinha uma boa base, eu comecei com bons professores, sempre tive um incentivo muito grande, porque eu nunca paguei aulas de dança. Os rapazes dificilmente pagam balé hoje em dia, o que é uma coisa muito boa, porque é um estímulo a mais para que eles continuem na profissão, justamente porque estou a verem menos, enfim. Então, eu seguindo minha trajetória... Ficou quanto tempo no Rio de Janeiro? No Rio eu fiquei uns três anos e meio, quatro anos, por aí. Aí surgiu o convite? Pois é, aí, nessa época, uma temporada minha era a Fernanda Oliveira. Eu dançava comigo, e ela já tinha uma... Ela já estava um passo à frente, ela já estava um pouco mais evoluída no aprendizado, e ela mandou uma fita para o Royal Ballet School, e eu dançava junto com ela. E eles mandaram, obviamente, com o interesse dela, chegar... E aí, junto com isso, o convite para você. Exatamente. Foi uma surpresa muito boa, eu lembro de ficar muito emocionado nesse dia, porque o Royal Ballet School é uma escola que é muito conceituada no mundo, formou vários dos grandes bailarinos, dos grandes nomes da dança há muitos e muitos anos, eles são formados lá, e eu me senti muito privilegiado de ter sido aceito, mas eu acho que o mérito todo não está só lá, mas o que veio antes, porque foi só fruto do meu trabalho aqui que eu consegui atingir. Agora, só para a gente entender, esse Royal Ballet School é como se fosse uma faculdade ou não? Não, não, na verdade. É uma escola de balé clássico que os meninos entram, e as moças, entram no White Lodge primeiro, fazem curso até os seus 13 anos, 14, e depois ingressam no Royal Ballet School. E lá eles aprendem música, aprendem, sei lá, aprendem a ler partitura, aprendem outras línguas. É um curso completo que você não só pode ingressar a qualquer faculdade, porque lá na Inglaterra eles terminam os estudos com 16 anos. Você pode ingressar em qualquer faculdade porque o nível deles é maior do que a média do país. E depois disso você dançou numa companhia lá na Inglaterra mesmo? Isso. Se chama Birmingham Royal Ballet, ela é uma das segundas companhias da Inglaterra, acho que só depois do Royal Ballet em grandeza. O primeiro espetáculo que eu dancei com eles foi, eu fazia um rato do Quebranoses, né, que ele tem uns ratinhos assim. A gente sempre mandava o pessoal da escola pra complementar a companhia que eles sempre precisam, e a gente sempre faz a pior parte, né, bota a gente pra fazer o que tem de pior. Mas era muito divertido, a gente andava com um rabão imenso assim, era um barato. Começou aprendizado, né? É claro, por baixo, como todo mundo. E dali eu consegui o contrato, e fui muito feliz lá. Mas depois eu vim pro Rio de Janeiro onde sou mais feliz. Vitor, a gente tem uma perguntinha do pessoal nas ruas, vamos botar aqui pra você ver. Pra se tornar um bom bailarino, é preciso ter formação ou só o talento basta? Eu acho que tem que ter formação, absolutamente. Talento sem lapidação é como um diamante bruto, né? Vitor, a gente vai dar uma paradinha e o Vida Vivida volta já. O Vida Vivida está de volta, hoje conversando com o bailarino Vitor Luiz. Vitor, você é o primeiro bailarino do Teatro Municipal. Agora, como que faz pra conseguir um título como esse? Como é que é feita essa escolha? Ser primeiro bailarino não quer dizer que tem o segundo, o terceiro, o quarto. É um título que é também chamado de bailarino principal e é dado aos protagonistas. Fiz como uma novela, existem os protagonistas, existe o elenco de apoio, etc. E depois do primeiro bailarino tem o quê? Os coadivantes? Tem solistas. 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 E solistas, corefeus e corpo de baile. Essa é a hierarquia que toda companhia de balé clássico segue. Nós, de contemporâneo, nem todas seguem essa hierarquia. Mas de balé clássico, sim. Estou no teatro faz sete anos já, daqui a pouco. E ano passado eu tive esse prazer tremendo. O Marcelo Mizarides, que é o atual diretor, na época regente, ele chegou com uma cara séria, assim, na sala. E eu achei, meu Deus, está pegando fogo, alguma coisa. Ele falou, vamos lá, quero conversar com você. Aí me chamou na sala e falou uma outra coisa que não tinha importância. E depois falou, eu tenho o prazer de dizer que o Vitor Luiz acabou de ser nomeado primeiro bailarino. Eu fiquei, assim, chocado. Falei, não, você está brincando. Eu sabia que estava em processo dele, porque existe uma burocracia grande por ser estadual. Mas eu não esperava que fosse acontecer naquele momento. E foi ótimo, porque depois eu acabei voltando para a sala, fazendo o mesmo trabalho que eu já fazia. Então, o diretor do teatro municipal que escolhe. É isso. Sempre o diretor artístico escolhe. Mas isso, eu creio muito que o respaldo da companhia que você trabalha, o respeito que eles têm por você é o que determina. Porque não adianta só a nomeação e isso ser suficiente. Se os colegas de trabalho não virem com o mesmo respeito de um... Temos aqui um primeiro bailarino. Não fiquem tão entusiasmados quanto você no palco. Enquanto você está dançando, você não é o primeiro bailarino. Então, o primeiro bailarino é um título também que tem uma importância muito grande no mundo. Porque é um título que vale... Em todos os lugares você vai ter o mesmo reconhecimento. E como primeiro bailarino, você tem diferentes convites para dançar no Corpo de Bairro. Sim. A vantagem de ser o primeiro bailarino também é essa. A gente dança muito pelo mundo. Não só no país. Eu tenho a felicidade de dançar bastante pelo país. E estou iniciando... Já iniciei alguns anos, mas agora com mais intensidade na minha carreira internacional. E o que você falou é o Balé do Sodre. Que eu fiquei muito contente. Foi a primeira vez que eu dancei com uma companhia que não fosse o teatro municipal. E eles me receberam super bem. Dançei também com a Cecília Kersh, o Lago dos Cisnes, versão do Gustavo Malajoli. Isso foi ano passado. E foi uma maravilha. Depois, hoje, esse ano, estou voltando para os Estados Unidos. Danço com o Connecticut Ballet. Faremos Bela Dormecida. Para conseguir isso tudo, você treina quantas horas por dia? Depende. Atualmente, eu estou mais admirado em fazer exercícios suplementares. Mas eu tenho um pouco de preguiça muitas vezes. Isso eu admito. Mas eu faço, eu tenho que fazer uma sessão de uns pesos, assim, que são para fortalecimento muscular. E faço aula, que dura uma hora e quinze em média. Contando tudo, eu imagino que entre dez horas e quatro da tarde é o tempo que eu tenho de trabalho. São umas seis horas. E o resto do dia você tem um tempinho para curtir com os amigos? Ou dormir. Ou dormir. Porque ela realmente é muito cansativa. Muito, muito cansativa mesmo. A gente tem uma pessoa querendo falar com você, Vitor. Vamos dar uma olhada. Quando eu penso no Vitor como amiga dele, eu penso em simplicidade, em lealdade como amigo. Cuidado é uma palavra que define muito o Vitor como amigo. Se tornou uma pessoa muito importante na minha vida por causa da convivência, por causa de todas as brincadeiras, por causa de tudo que a gente veio a passar junto depois que a gente se conheceu. Eu fico muito feliz de poder estar falando dele, dessa pessoa maravilhosa que ele é, do grande bailarino que ele é, da pessoa que ele se tornou e do que ele vai vir a ser ainda aí pela frente, como profissional, como amigo, como pessoa e como filho. Ele é um exemplo de profissionalismo, de competência, de determinação. Tem uma música que eu sempre toco. E ele sempre fica sentado na rede ouvindo. Que é uma música que ele gosta muito, essa é pra ele. Momentos feitos pra viver Momentos feitos pra esquecer Nem sempre se sabe onde está Outra hora quem sabe se encontrar O tempo que passa com a vida se arrasta Momentos vividos até aqui Erros, acertos, eu pego endereço Pro recomeço de uma vida sem fim O tempo que passa com a vida se arrasta Momentos vividos até aqui Erros, acertos, eu pego endereço Pro recomeço de uma vida sem fim Vitor, beijo Vocês não me avisaram desse negócio Gente, Ana Lara, pelo amor de Deus, como é que você me mata do coração assim? Não, ela é uma querida Deu pra ouvir um pouquinho Da voz dela, eu adoro Realmente, daqui a pouco ela vai estar aqui Conversando com você Mas não é só ela que queria falar com você não Tem mais gente Meu nome é Joana Angélica Eu sou amiga do Vitor Amiga há bem pouco tempo Por sinal, mas O Vitor já se tornou assim Um irmão muito grande pra mim Porque De todos os momentos que a gente já passou junto Não foram nem muitos assim Mas todos eles marcaram muito a minha vida E o Vitor É uma pessoa assim Muito importante pra mim Porque o Vitor sempre foi um espelho pra mim Eu me vejo muito no Vitor Até pelo fato de eu também ser bailarina E eu me vejo muito no Vitor Porque eu tento ter Todo esse jeito Essa garra que ele tem Essa vontade de crescer Brincamos de mímica De todas as bobeiras que a gente já falou junto De todas as implicâncias que a gente tem um com o outro Mas apesar de tudo isso A gente se ama muito Eu gosto muito do Vitor Muito, muito mesmo E é isso Eu amo muito o Vitor E ele é um exemplo pra mim Tanto no meio do balé Quanto como pessoa Porque o Vitor é uma pessoa muito humilde Muito simples E muito De personalidade assim Ele é uma pessoa muito simples Que eu gosto muito Eu gosto muito do Vitor Muito, muito Demais Te amo, Vitor Também te amo, Juju Beijo pra você E fico contente de ver Agora o que mais vocês trouxeram Meu Deus Vamos ver Vamos ver quem mais tá vindo aí Ai, Deus Eu sou amiga do Vitor Desde que a gente nasceu praticamente Isso é muito legal Eu conheci o Vitor Ele devia ter um ano e Dois meses Um ano e oito meses Alguma coisa assim E até a irmã dele Depois dele A Liana É minha amiga até hoje Desde pequenininha A Frida tá aqui Viu, Vitor Porque ela tem que te dar um oi Mas ela não está sossegando Eu queria dizer pra você Que eu te amo muito Que você sempre foi meu parceiro De infância Sempre foi meu melhor amigo E é difícil dizer assim O quanto eu gosto de você Depois de tanto tempo Mas morar com você Tá sendo assim Divertidíssimo Tá sendo maravilhoso Foi um presente Esse ano E enfim Eu fico muito emocionada Um beijo Essa você conhece Você vai entender por quê Beijo Beijo, Vitor Beijo Ai meu Deus Vocês são umas palhaças Viu Clarinha Poxa Realmente Ela Desde que eu me entendo por gente Acho que ela também A gente se conhece A gente é amigo De infância E isso só tem a acrescentar A gente viu Cada um crescer Ela tá se tornando Uma profissional De gabarito E isso eu posso ver Pelo dia a dia Realmente a gente Mora junto Fez uma espécie de colônia De férias Ou algo assim Porque é uma diversão O tempo todo Fredinho Muito bonitinha você Vitor A gente vai pro intervalo E no próximo vlog Você vai saber um pouquinho mais Da vida do Vitor O Vida Vivido está de volta Hoje conversando com o bailarino Vitor Luiz Vitor me conta Você é magrinho assim E pra dançar balé Como é que é a alimentação? Ah bom Eu como de tudo Mas tem muita gente Que precisa fazer dieta Algumas vezes Mas eu acho que o importante É manter uma dieta balanceada Não pode ter nem excessos Nem faltar Essa coisa de achar Que a bailarina passa fome É história Porque as que passam fome Não chegam nem a ser bailarina Porque não vai conseguir Aguentar o tranco Que é bem puxado Muito puxado mesmo Então tem que se alimentar direitinho E você come bastante? Boa Principalmente antes de se apresentar? Bom Antes no dia Eu não consigo muito Mas depois Eu como um banho inteiro E a sua família Toda de Petrópolis Quando você veio pra cá Ela ficou lá? Como é que foi? Foi assim Eu Quando Eles moravam A gente morava lá Quando eu fui pra Inglaterra Que eu voltei Eles já tinham mudado pra cá Pro Rio E aqui no Rio Você chegou a morar com eles? Morei Morei pouco Mas morei Sim Foi Então vamos ver Que tem mais uma pessoa Querendo falar com você Meu filho A gente sempre tem um monte de coisas Pra dizer pra você De forma geral Pra dizer pra todos os filhos Toda vez que a gente Pensa Nos nossos filhos Aqui em casa Tem duas coisas Que a gente gosta muito Uma É que eles São grandes artistas Cada um com a sua arte especial De viver E a outra É que eles são Gente boa A principal coisa É que eles são Gente boa Então pra dizer Alguma coisa A você hoje Não só em meu nome Mas também Em nome do seu pai O que eu pensei De mais importante É exatamente isso Que você continue A ser uma pessoa Generosa Uma pessoa Grandiosa Grande de coração Digna Ética Que lida Com a sua arte Nessa dimensão Quanto mais Humilde Quanto mais Reverente você for Em relação A sua arte Mais você vai poder Expressar Através de você Aquilo que é mais Do que você Aquela centelha divina Que o artista Expressa no palco E que permite Que Quem está do outro lado Também possa Enxergar E sentir O que há de grandioso Em si Então Mil beijos Do seu pai Da sua mãe Estou falando Em nome dele Também Seja muito feliz Gente Voz de mãe Dá uma calma Para a gente Não dá Parei aqui Fica assim Ouvindo Olha Tem Falar mais o que Com Uma mãe E um pai desses Quem precisa de mais Qualquer outra coisa Não tem sentido Eu acho que Se eu puder Eu acho que eu preciso Bom Eu queria A gente precisa de mais alguém Ai meu Deus Oi Vitor Eu acho você muito legal Quando você vem aqui em casa A gente brinca muito É E quando você dança É Quando termina O balé Eu fico aplaudindo você muito Eu adoro ver você dançando Porque você dança muito bem Mil beijos Júlia Olha Olha Eu posso falar o que Eu sou Abençoado de ter Um Círculo de amigos E de familiares Que Me apoia E que Que é isso Que vocês viram Não tem Não teve máscara Não teve Não foi forçação de barra Em absoluto Eles são assim mesmo Todos com coração Imenso Terminando aquilo Mãe Pai Vocês Estão no meu coração Também os professores E amigos No lado de balé Também foram tão Tão grandiosos E tão generosos Em tudo Então Só tenho a agradecer A todos vocês E Saibam que Quando eu estou lá dançando Vocês também estão lá comigo Então vamos ver Só mais uma pessoa Ai Deus Bom Eu sou a irmã do Vitor Meu nome é Clara Luz De Souza Santos E Esse nome foi o Vitor Que me deu Ele Quando a gente nasceu Tinha Pessoa mais nova Dos irmãos grandes E ai Minha mãe tava lendo Um livro De De Fadinha Falando E o nome da Fadinha Era Clara Luz E ai tinha que ser o Vitor Pra inventar De me dar esse nome Mas assim No final das contas Deu certo Mas Mas assim Foi ele que deu E o tempo todo Ele foi uma referência Muito importante pra mim Ele Ele é uma pessoa Que eu admiro muito Eu admiro muito Você Vitor Admiro muito O jeito que você Corre atrás Da sua vida O jeito que você Conquista Tudo que você quer E como você é uma pessoa Carismática Tem jeito de não gostar de você E eu que sou irmã Então eu sou babo Porque Você é uma pessoa Maravilhosa É Eu te amo muito Muito mesmo E eu espero que Você esteja feliz Você esteja feliz Eu sei ter certeza Que você tá feliz Correndo atrás Dançando por aí E E é isso Te amo Gente olha Clara Luz Eu sei que você deve ter ouvido Muito nomezinho Na escola De Clara Isso Clara Aquilo Também Pudera Mas Não existe Nenhuma coisa Que Não poderia dar Outro nome pra você Porque Olha essa pessoa É uma iluminação Total Ela irradia Assim luz E desde bebezinho Mesmo Ela tinha aquela carinha Ela era fadinha Gente Não tinha como Tinha que botar aquele nome Não tinha outro nome Ô Vitor Já que a gente tá falando Em família Me conta essa história Que o seu pai Em todo quanto era festa Pedia pra você dançar Ah isso é verdade Olha E não faz muito tempo Aliás no aniversário De 7 de setembro dele Ele me botou pra dançar Pra dançar também Depois de tudo Eu cumpria Como todo bom filho Mas ele fazia mesmo Tinha Preparava a sala toda Tocava Chopin Variava um pouquinho Mas era pouco mesmo As músicas As músicas eram sempre as mesmas E eu me divertia E foi ótimo aquilo Porque desinibiu Sabe E numa época Que eu não ia ter Tanto espetáculo Assim pra fazer Com 11 anos Imagina Né Eu dançava em casa E aquilo pra mim Era como se eu estivesse Hoje no municipal Ou como se eu estivesse Sei lá Na Inglaterra Ou Nova York Onde seja Onde for Não tem diferença Na época eu já sentia Já era um pouquinho Daquilo que eu Hoje consigo expressar Muito melhor Mas era isso Muito bom Ter o seu pai Te apoiando Porque muitas vezes São o contrário O que é uma besteira Na Rússia É tão comum Até na Argentina Não precisa a gente Falar Rússia A Argentina Tem uma série De companhias de balé Ela apoia mais Os bailarinos Do que aqui O que é uma pena Eu acho que A gente tem que Continuar evoluindo Já está muito melhor Do que no passado Eu escolho os frutos De quem veio antes E Mas tem que continuar Tem que seguir Nesse caminho Pra Pra que Pra que Essa coisa não termine Assim De uma hora pra outra Não seja só Mais um Eu quero também Um dia sentar lá No Teatro Municipal E assistir A nova geração Chegando Vamos dar uma olhada Em uma perguntinha Que fizeram pra você Vamos lá Victor Qual o seu maior sonho Na profissão? Olha Eu acho que eu tenho tantos Já alcancei Vários deles Mas Atualmente Atualmente Não sei Eu acredito que Dançar com as grandes Companhias Como convidado Eu acho que Esse é o meu grande sonho Mas Hoje Hoje Eu acho que O sonho Mesmo é Ter O suporte da companhia Pra dançar aqui Eu acho que A gente está Como eu falei Num momento de transição E espero que Quem está chegando Tenha Estou torcendo Pra que seja ótimo Porque O meu grande Eu nunca Eu sempre me sinto Mais nervoso Dançando aqui Na plateia Que me conhece Do que fora Porque Fora Primeira Pressão Aquilo Lá Mas aqui Eu tenho uma responsabilidade Maior Então Meu sonho hoje É Que aqui dê certo Que continue Tão lindo Como tem que ser Agora eu queria Que você desse Um conselho Pra alguém Que está começando Na profissão Eu acho que Tem que batalhar Bastante Correr atrás Dos seus estudos E Principalmente Escolher bem Os seus professores Tentar Se manter Porque Não é fácil A coisa Demora Ela Tem que ter paciência Porque o seu tempo Chega Se esforçar Exatamente Victor Obrigada Obrigado Esse foi o Vida Vivida De hoje E se você quer Mandar alguma sugestão Mande um e-mail Para TVUniversidadeComC Arroba UniversidadeTambémComC .br Até o próximo programa Mande um e-mail 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 Mande três Abertura